Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. O assunto hoje é GPS, um assunto fundamental. Já estou brincando com ele aqui. Bem-vindo a bordo. Bem, esse maravilhoso instrumento de navegação é muito fácil de ser usado, mas você precisa conhecer primeiro os conceitos de navegação, depois um pouco sobre o aparelho em si. O conceito de navegação, lembrando, vale também o conhecimento da carta náutica, da simbologia utilizada na carta náutica, a chamada carta 12.000, que explica todos os símbolos usados nas cartas da Marinha. Então, a primeira coisa quando eu uso o GPS é eu programar as unidades, e programar as informações do barco. Então, aqui vou em configurações, detalhes do barco. Aqui você tem vários detalhes do barco, incluindo o nome e tal. Mas, o mais importante é a profundidade que você precisa navegar com segurança. Uma dica, coloque meio metro a mais. Seu barco tem um metro de calado, que é profundidade mínima para ele não bater em nada, coloque um metro e meio, sempre dê uma margem de segurança. Depois, vamos para as unidades. Então, volto em configurações e vou para unidades. Você pode escolher quilômetros por hora e várias outras unidades. Como as cartas náuticas são as distâncias, estão em milhas, é melhor escolher milha náutica, que está aqui, e metro. Metro, no caso da profundidade, sem metro e não em pés, como os GPS dos barcos americanos. Então, escolhi aqui, milha náutica e metros. Depois, velocidade. Nó. Nó é uma milha náutica por hora. Antigamente, as lanchas vinham MPH. MPH é milha terrestre por hora, mas a gente não usa mais milha terrestre em barcos. Só blushes de esqui, que é muito específica, que segue o regulamento americano. Mas, fora isso, a gente usa sempre nó, que é milha náutica ou milha marítima por hora. Profundidade em metros, né? Temperatura, posso escolher em Celsius ou em Fahrenheit, claro que Celsius. Formato da data. Tem o nosso formato, né? Que é dia, mês e ano. Ou formato americano, que eles trocam o primeiro mês e depois o dia. Vamos deixar o nosso. Volume litros, tá? E outras unidades. Formato da hora, eu puse em 24 horas. Que em náutica é sempre 24 horas. Então, aqui você já configura basicamente o que você precisa. Agora eu volto para o GPS e vamos lá para essa tela principal. Essa tela principal, eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu tenho a tela só da carta náutica, eu tenho a tela só do radar, só da sonda. Ou eu posso misturar, por exemplo, a sonda com a carta náutica. Normalmente, o GPS você compra com a sonda. Então, você tem a informação da profundidade se você deixar a carta principal dele. Então, toda a carta já marca a profundidade. Então, isso aqui me resolve na maior parte das saídas, exceto se eu for parar para pescar. Aí eu tenho que preocupar muito com a tela da sonda. Ou quando eu for navegar em um lugar raso, a tela da sonda é melhor. Tá bom, mas estou aqui com a tela da carta náutica. Então, o GPS é como a tela do celular, né? Ela é sensível ao toque, você tem zoom, movimenta para um lado e para o outro. Mas o importante aqui é se ambientar um pouquinho com esse aparelho. Por exemplo, saber onde estão os perigos. Aqui tem um banco de areia, esse símbolo aqui, uma conchinha, né? Arrebentação, praia com arrebentação. Ou seja, nunca vou chegar muito perto. Depois, as cruzes são pedras. Também passo bem longe. Na dúvida, quando você tem algum perigo, passe a 200 metros dele. Navegando à noite, também passe a 200 metros dele. Se você conhece muito bem a região durante o dia, você pode passar mais perto. Mas na dúvida, 200 metros é uma distância segura. Que é a distância que você tem que navegar em velocidade, que você tem que manter navegando em velocidade das praias, né? Bem, depois que eu me ambientei um pouquinho com o GPS, tenho que olhar também aqui as cores. Quanto mais forte o azul, mais raso é. Então, aqui eu tenho o azul mais raso, que é profundidade menor que 2 metros. Depois, eu tenho menor que 5 metros. Essas linhas que mostram os números aqui de igual profundidade são as isobáticas. Depois, eu tenho aqui de 10 metros, né? E depois, se eu der diminuir o zoom, eu tenho a de 50 metros, tenho a de 100 metros e tal. Mas vamos ficar aqui perto da nossa região. Então, eu tenho números, eu vejo também que eu tenho números aqui com algarismo menor. O algarismo menor é o decimal, 14 e número pequeno 2. 14,2 metros. Essa profundidade é em relação à média das mais baixas profundidades. Porque, normalmente, tem mais água do que está marcando aqui. Mas, por segurança, é a média das mais baixas. Excepcionalmente, pode ser um dia que a profundidade seja até menor do que está marcado na carta náutica, né? Mas, não é o que acontece na maior parte do tempo. Bem, todo o GPS, toda a tela, tem um dispositivo que você volta o barco no centro da tela, tá? Então, o barco, nesse meu GPS aqui, está posicionado com ponto preto. O ponto preto aqui, a bolinha preta aqui, é meu barco. Na medida que eu mexo a tela, eu sempre, o aparelho me dá a opção de eu posicionar meu barco no centro da tela, que é esse ponto preto aqui. Bem, eu vou navegar. Então, escolho para onde eu vou navegar. Primeira coisa, é você escolher um ponto de destino. Porque aí, você já vai ter muita informação para a sua viagem. Nesse caso aqui, eu estou em Ubatuba, litoral norte paulista. E vou sair de Ubatuba e vou para a Ilha das Couves. Ilha das Couves, então, eu coloco um ponto próximo de onde eu quero chegar. Tá? Então, eu ponho ir para. Bem, imediatamente, quando eu faço uso esse recurso, o GPS já me dá a distância para chegar até lá. É uma distância aproximada, que eu vou ter que desviar de alguns obstáculos para chegar até lá. Mas, com essa distância aproximada, eu já consigo me programar. Por exemplo, aqui eu tenho 10 milhas, um pouco mais de 10 milhas para chegar até lá. Se meu barco navega a 20 milhas por hora, então, eu vou levar aproximadamente meia hora para chegar até lá. Tá? Então, eu já sei o tempo que eu levo para ir, o tempo que eu levo para voltar aproximadamente. Porque eu posso pegar um vento, um mar mais agitado e demorar mais. Depois, com essa informação do tempo, eu sei quanto de combustível eu vou ter que usar nessa viagem. Por exemplo, então, se eu levo meia hora, ou melhor, se eu vou navegar pelo menos 10 milhas e meu barco gasta 2 litros de diesel, no caso, para percorrer cada milha, então, para 10 milhas eu preciso de 20 litros. Para voltar, mais 20, já são 40. Por segurança, eu considero um terço a mais que isso. Então, 40 dividido por 3, aproximadamente 13. Então, eu teria que sair com 53 litros para ir e voltar até a Ilha das Coubes, tendo uma margem de segurança. E, sabendo a distância, também eu consigo programar ou ter uma ideia já do horário de volta, né? Que é importante para você entrar dentro do horário da marina. Então, essa é a primeira coisa. Depois que eu já fiz isso, o que eu faço? Eu posso cancelar isso aqui e agora criar realmente uma rota para lá. Bem, para cancelar, eu aperto aqui no botão e aqui eu posso parar. Mas, os GPSs mais modernos, dependendo da carta que você tem aqui também, ele te dá a opção de criar uma rota automaticamente até esse ponto. Posso fazer isso, só. Posso criar uma rota automaticamente até o ponto. Então, ele está criando a rota para mim. Ok, eu tenho a rota até o ponto. Bem, eu estou com duas linhas aqui, que a primeira linha é aquela... é o percurso inicial que eu fiz só para planejar. Então, eu posso ir lá e parar aqui, né? Eu tirei o percurso inicial. Agora, eu tenho a rota já criada automaticamente para eu navegar até a Ilha das Coupes, saindo aqui da Enseada de Batuba. Bem, esse programa de rota automática, ele me dá alguns alertas aqui. E como eu vou navegar por lugares rasos, então, ele vai me avisar em vermelho, que eu tenho que tomar muito cuidado com a profundidade aqui. Depois, ele vai me dar todos os pontos de mudança de rumo, né? Então, basta o quê? Basta eu seguir. Basta eu começar a navegar, pôr o barco na área e começar a seguir essa linha, né? Se eu não desviar dessa linha, eu chego lá com muita segurança. Muita segurança. Então, é muito fácil quando você tem um dispositivo de rota automática. Agora, quando você não tem um dispositivo de rota automática, você pode criar uma rota. Então, vamos apagar essa rota aqui. Vamos em meus dados, rotas. Eu quero apagar essa rota, né? Opções de rota, excluir rota aqui. Tá, então apaguei essa rota. Voltar para lá. E vou fazer tudo de novo, esquecendo o dispositivo de rota automática. Lembrando, a rota automática, ele leva em conta a profundidade que você programou no início do seu GPS, né? Então, no meu caso, é um metro e meio. Então, ele programa a rota com profundidades superiores ao metro e meio para navegar com segurança. Então, por isso que essa programação inicial, a informação inicial da profundidade, que é o calado do seu barco, é muito importante. Então, aqui eu vou fazer uma rota. Eu já sei que eu vou para a Ilha das Coves, né? Então, eu vou fazer uma rota. Para fazer uma rota, basta apertar a tela, tá? E criar uma rota aqui. Então, você vai criando pontos. Visualmente, você vai criando pontos. Aí, eu vou vendo aqui, ó. Eu crio pontos conforme, né? Quando eu tenho dúvida, por exemplo, que tem uma pedra aqui, eu crio um ponto aqui, né? Mas eu vou fazendo, eu posso, né? Lembrando que eu posso, olha, aqui tem uma pedra, tá? Então, eu posso depois mexer na rota. Então, vamos colocar. Está vendo? Se eu colocar direto aqui para a Ilha das Coves, eu vou passar muito perto dessa pedra. Ou não. Mas, na dúvida, o que eu faço? Eu me posiciono de maneira a criar um ponto próximo da pedra. Na pedra aqui, que eu digo, é uma laje, chamada laje grande, né? Então, eu ponho aqui. Depois, chego até a Ilha das Coves. Pronto. Concluíram a criação da rota. Eu já tenho a rota pronta aqui, né? Posso sair, que ela está na tela. Então, criei uma rota. Basta agora navegar pela rota. Primeiro, eu confiro, né? Se ela está boa, se eu não estou próximo de nenhum perigo. Aqui está bem longe de tudo. Tá? Então, aqui é um ponto de aproximação. Daqui, eu estou em visual e vou para qualquer lugar. Então, aqui eu tenho toda a minha rota. Quando eu entro em meus dados, nesse aparelho, eu vou lá na rota. Se eu quiser, eu vejo detalhes dela. Eu visualizo a rota inteira. Quer dizer, as pernas da rota, os pontos da rota, o rumo para cada ponto e a distância para cada ponto. Então, isso aqui é muito interessante. Principalmente, se você for navegar à noite, de volta. Então, lembrando também que o GPS, você pode programar o GPS para que quando você for começar a navegar, não é o caso aqui, porque eu apaguei tudo isso, mas ele vai te mostrar o caminho que você fez, a sua derrota, né? Que a sua rota realmente é feita, a real. Então, ou o traçado. Ele vai te mostrar o traçado. Então, isso aqui é uma rota teórica, mas na prática ele vai mostrar exatamente o que eu naveguei. Se na volta eu seguir o traçado que eu naveguei, que vai ser uma cor diferente dessa, nesse GPS que está programado para ficar em roxo, então eu posso seguir, navegar com segurança de volta, porque eu vou passar exatamente onde eu fui no percurso de ida. Então, o GPS tem muitos recursos. Isso aqui é o básico do aparelho, mas só com isso aqui, é o que você mais usa, eu diria, em 90% das vezes, você vai usar exatamente isso aqui que eu fiz agora. Sabendo isso, você vai navegar com muita segurança e você tem um excelente auxiliar. Lembrando o seguinte, como todo equipamento eletrônico, como todo equipamento de navegação sofisticado, isso aqui baseia-se em uma rede de constelação de 24 satélites, 21 em operação, 3 de reserva, pode ter um problema. Então, a gente deve seguir também a navegação tradicional, a navegação visual, usar os recursos tradicionais de navegação, porque não dá para confiar cegamente no GPS. Raramente ele vai errar, mas mesmo assim ele pode errar e você pode ficar em uma situação muito complicada. Então, sempre use outro meio de navegação, além desse daqui, que é o eletrônico. A boa e velha bússola é para isso aqui. Bússola, a carta náutica, os instrumentos de navegação. Veja mais sobre outros assuntos de navegação em nosso site Minuto Náutico. Minuto Náutico.